Olha, agora vamos lá, agora a gente vai falar de dois assuntos polêmicos. Primeiro, Daniel Alves, Robinho, tá certo? E depois, vamos falar do caso Paquetá, que esse é o que tá mais polêmico agora, é o caso, né? Eu achei que ele ia ser o cara que ia pegar pesado, que ia ser o exemplo pra todo mundo falar não, agora ninguém mais vai aprontar porque, né, não tem essa de ser jogador. Porque o que mais acontece no meio dos jogadores, pelo que eu sempre ouço nos bastidores, é jogador fazendo o que quer com mulher, batendo, espancando, né, agredindo. Tem muitas agressões de que a mulher vai lá, dá a queixa, depois tira, né, porque deve rolar algum, ou deve rolar uma pressão, né? Não é possível mais tirar, juridicamente, mas... Não é possível mais tirar? A do Pedrinho do Santos tirou, ó. Não, na verdade não tira, porque na verdade dá uma possibilidade de retratação e tudo mais, tá? Não, retratou, então... Não tem como, não tem como tirar, é o crime contra a mulher. Opinão dos senhores. Como eu falei lá atrás, os aparelhos de celulares, os smartphones mudam tudo. As câmeras de segurança hoje são 4K, tem capacidade de enxergar o homem na lua, vamos falar assim. O que eu aprendi nos últimos anos é diferenciar absurdamente o que é justiça do que é judiciário. Então, infelizmente, a gente fica na tentativa de que a justiça plena seja feita, enquanto o judiciário trabalha a partir de interesses. Então, é isso. A gente não vai conseguir fazer com que o Robinho tenha prisão perpétua, ou Daniel Alves, ou qualquer um outro, porque a gente quer e entende isso como justiça. O judiciário parte de conceitos e ele trabalha em cima daquilo. Ah, mas foi errado o Daniel Alves pagar e estar em liberdade depois de ter estuprado uma menina. A gente começa o conceito de estupro que ele já foi ampliado. Antigamente, o estupro era uma coisa... Que hoje qualquer coisa praticamente é estupro. Então, assim, você começa... Aí, hoje em dia, reclamam, por exemplo, que muitos homens já não chegam nas mulheres porque... Tem medo do processo. Tem medo de receber processo. Então, assim, é lógico que... Aí é que tá. Que não fique... Que não seja deturpado o que eu tô falando. Sou contra qualquer violação dos direitos de uma mulher. De qualquer ser humano. Começa por aí. Ninguém pode tocar no outro sem a permissão do outro. Ponto. Entendeu? Agora, a partir do momento em que o olhar hoje já é considerado assédio... Assédio é ridículo. Você começa... Na nossa concepção é ridículo. É terrível. Na concepção de quem tá se sentindo assediado, não é ridículo. Então, quando o Daniel Alves vai pro ambiente fechado, a mulher também vai pro ambiente fechado. Acontece algo que eu não vi. E que ela depois diz que foi estuprada, a gente entra num limite... Mas, ô Marco, tem cinco depoimentos diferentes do cara. Não, pera aí. Não tem como, cara. Você fala cinco versões diferentes. Eu não estou dizendo que ele não fez. Eu só estou dizendo que a gente não sabe o que aconteceu. E aí fica valendo... Sim, por que a pessoa dá cinco depoimentos diferentes? Não, olha só. Por que você quer dar lei? Olha só. Você está julgando os depoimentos... Não estou julgando. Você está julgando. Você está julgando. Não, a partir do momento em que eu dou cinco depoimentos diferentes, eu me contradigo. Daniel, eu não estou dizendo que você não tem o direito de julgar. A questão, você ouviu os depoimentos que ele está falando. Exato. Os altos lá, os depoimentos? Aí eu ia começar a me responder dizendo o seguinte, eu não tive acesso aos altos. Exato. Eu não tive. Então, na medida que eu não tive acesso aos altos, eu tenho uma dificuldade muito grande de presumir que o judiciário funciona em qualquer lugar do planeta. Então, assim, associado a essas duas questões, a gente está falando de duas personalidades, personalidades que o mundo abre portas muito mais do que para pessoas inteligentes, pessoas estudiosas e tal. O jogador de futebol é muito mais prestigiado do que um doutor em física. Onde quer que ele chegue? O jogador de futebol é mais reconhecido, é mais puxa. É mais celebridade. E aí a oportunidade que um vaidoso tem, juiz, de pegar um... Não é só acesso aos altos. Ele declarou isso em entrevista. Ele deu uma entrevista falando, eu não falei a verdade para não magoar a minha mulher. Ele comentou isso em entrevista. Ele foi entrevistado com o Daniel Alves. Daniel, entenda. Daniel, olha só. Tiveram acesso a ele. Tudo bem. Eu não estou dizendo que ele não fez. Nem eu. É isso que eu estou dizendo. Ah, então como é que você me explica? Ele falando, ó, eu não falei a verdade para não magoar a minha mulher. Desculpa. Quem tem que explicar é ele. É claro. É isso que eu estou falando. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que se ele realmente... Vamos falar assim. Se. Em si. Acho que a frase é melhor. Em si, né? Em si tendo praticado o delito, ele tem que cumprir. Sim. É isso. O problema é que eu não sei se ele cumpriu o crime. Não, não, e não é só isso. Não é só isso. A gente tem o caso, por exemplo, daquele ator americano, que a esposa dele levou ele para a justiça dizendo que ele batia, que ele fazia, e depois ficou provado que ela, inclusive... Sei, do pirata do Caribe. É, o pirata do Johnny Depp. Johnny Depp, né? Isso. Entendeu? E, então, a mídia americana massacrou o Johnny Depp. Sim. E ele se manteve na mesma postura. Agora, por exemplo, olha, estamos aqui no canal conservador, todos são conservadores, mas vamos imaginar que somos também humanos. Vamos também imaginar isso. Passíveis de erros. Eu sou casado. Se, eventualmente, eu trair a minha esposa, eu vou ter felicidade ou alegria de contar isso para ela? Não. Então, quando ele diz assim, ó. Eu só não falei o que aconteceu por causa da minha mulher, ele não está dizendo automaticamente que estuprou a outra. Sim. Ele está dizendo que não queria dizer que traiu. Isso é uma coisa. Agora, quando é colocado dentro de uma narrativa, e eu acho que isso é que pode gerar um problema, porque eu, por isso, falei... E a narrativa a gente... Eu não li os autos. Eu não li o que está nos autos. Eu não li o que está nos autos. Porque, assim, parece que ele mentiu porque ele estuprou. Não. Ele mentiu porque ele não queria assumir que traiu. Agora, o traidor está errado? Ok, está errado. Mas trair é crime? Não. Já foi. Hoje, não. Quem trai necessariamente estupra... É o crime somente. Contra as leis de Deus, nada mais. Então, e tem outro detalhe. Isso aí, eles concordam. Não é crime contra a sociedade. E tem outro detalhe, Marcos. Ninguém é obrigado a construir prova contra si. Então, ele negar... Mas ele foi jogado lá. Eu também não sei. Ele negar faz parte da defesa da natureza humana. Não é dele. Eu diria mais. A gente acaba sendo punido. E, assim, a gente aqui, num canal de podcast, a gente parece até que não está se expondo. Mas acaba que está se expondo. Muito. E aí, na verdade, você não é punido por aquilo que você diz. Você é punido por aquilo que o outro escuta. Então, vocês não têm um achar sobre o caso Daniel Alves, nem o caso Robinho. Se ele for culpado, ele tem que ser punido. Eu acho que ele tem que ser punido. Se ele for culpado, ele tem que ser punido. Mas tem que ser punido exemplarmente ou tem que ser uma puniçãozinha leve? Tu não acha que uma... Eu não sou jurista. Mas o que é uma punição leve e o que é exemplar? Não, eu acho que como ele é um grande jogador, se ele é um cara que for punido de forma exemplar, outros grandes astros vão começar a pensar melhor. Antes de falar do patrocinador, senhores, patrocinador, porque patrocínio é bom, né? Patrocínio traz dinheiro, patrocínio é mexã. E aí, eu quero falar do meu amigo Carlos, que tem a celebridade motopeças e borracharia. Celebridade motopeças e borracharia. Se você aqui do Rio de Janeiro, da região central, no Rio de Janeiro em geral, olha, corre na região central do Rio de Janeiro, no Rio Cumprido, na rua Aristides Lobo 219, tá certo? Carlos vai fazer pressão pra você se você falar que assistiu aqui no canal do Daniel Dias, valeu? Olha, o telefone do Carlos é o 21-979-3863-16. É só falar e você quer anunciar, chega chegando aqui, fala conosco, canal do Daniel Dias. O meu telefone pra contato pra você que quer anunciar. Micro anunciante mesmo, tô aceitando. A gente tá engatinhando e a gente precisa de micro por enquanto, tá certo? Micro anunciante, vem conosco no projeto, 21-968-19-9581, 21-968-19-9581. 21-968-19-9581 é o meu telefone, valeu? Música 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 Legenda Adriana Zanotto